Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. O teu povo te adora, Senhor. Seja exaltado para agora e para sempre. Como o ar que respiramos, Senhor, desejamos te adorar. Precisamos te adorar. Se eu não te adorar, eu louvo. Se não for pra te inovar, então pra que fôlego? Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Se eu não te adorar, eu louvo. Se não for pra te inovar, então pra que fôlego? Se eu não te adorar, eu nasci pra te adorar. Eu respiro a coração. Eu transpiro a coração. No meio da tua glória, Senhor. Senhor, eu respiro a coração. Eu transpiro a coração. Se eu não te adorar, eu louvo. Se eu não te adorar, eu louvo. Se eu não for pra te inovar, então pra que fôlego? Eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te adorar. Se eu não for pra te inovar, então pra que fôlego? Se eu não te adorar, eu louvo. Se eu não for pra te inovar, então pra que fôlego? Atraídos pela tua glória, atraídos pela tua unção. Não podemos ficar de pé a uma nuvem de adoração. Atraídos pela tua glória, atraídos pela tua unção. Não podemos ficar de pé a uma nuvem de adoração. Eu transpiro a coração. Eu transpiro a coração. Tua glória, Senhor. Eu transpiro a coração. Eu transpiro a coração. Se eu não te adorar, se eu não te adorar, eu morro. Eu morro, Senhor. Eu morro, Senhor. Eu morro, Senhor. Eu morro, Senhor. Eu preciso de adorar, Senhor. Querida Cristina Mel Com a gente hoje no nosso espaço Você acompanhou esse louvor maravilhoso Respira a Duração do CD Eu Respiro a Duração Nessa quarta-feira Nesse especial também Dessa semana tão abençoada Onde comemoramos o Dia Internacional Da Mulher Pastor Ronaldo, grande bênção, né? Foram especiais De estar no espaço feminino Na Semana da Mulher, olha só A nossa vida, né? Deus nos colocou nas mãos de vocês, né? Então temos que agradecer a Deus, né? O legal, sabe? É que assim A gente sabe que o Dia da Mulher É todo dia, né? Mas essa semana a gente decidiu Prestigiar de uma forma específica Com algumas pautas Dentro dos temas que a gente tem E no nosso tema de hoje Crescendo em Fé Nós vamos continuar Essa homenagem à mulher Refletindo, pensando sobre Ouvir a voz de Jesus É tudo É absolutamente tudo pra você Que quer o seu lar Reconciliado Que quer a sua vida Em constante clareza Em constante direção A voz de Jesus Ouvir essa voz É tudo o que precisamos Né, pastor? Com certeza Inclusive, Márcia Como a gente sabe, né? Apesar da mulher não ter Ali a força física Que o homem tem, né? É interessante Como Deus coloca assim A questão da casa Da família, né? Nas mãos da mulher, né? Então, ela tem que buscar Essa força Além, né? Das forças dela E essa força se renova Quando ela está ouvindo Essa voz Que traz direção Eu convido você A estar com a gente Nesse programa especial Dessa semana especial Em que estamos comemorando O Dia Internacional da Mulher Assim, seja abençoada Que essa palavra Te edifique Que essa palavra Erga você Que essa palavra Promova fé no teu coração Fé em Deus Em Jesus E que você hoje Viva o esclarecimento Que essa voz traz Pro teu coração A liberdade Que essa voz traz Pro teu coração Essa é a nossa oração, né? Pastor Ronaldo Com certeza Inclusive, falando de oração Eu quero lembrar Da Rosália Rosália Ela é uma querida Que está vivendo Um momento muito complicado Na vida dela Se você puder Leve o nome da Rosália Pra sua igreja Pra orar por ela A Rosália perdeu o marido A Rosália se acidentou Teve que fazer uma cirurgia E nesse final de semana A Rosália perde a sua filha também Então, é um momento De muita dor De muita perda Luto Mas nós estamos com ela Orando com ela E por ela Então, onde quer que você Puder levar o nome da Rosália E mesmo se você estiver aí Na sua casa Ou no seu trabalho Lembrando do nome da Rosália Peça a Deus Pela vida dela E também temos outros pedidos Né, Ronaldo? Sim, Márcia O Joel Carmo A Venceslau Ferreira A Israel Walter A Verônica também Por porta de emprego Pra Deus providenciar aí Recursos pra sua casa Pra sua família A Vera Lúcia Teixeira Enoque Pereira Cláudio Assis Edileide Também pedindo oração Pelo seu filho, né? Então, muitas pessoas Que graças a Deus Têm sido alcançadas Pela mensagem aí Da Boas Novas E Deus tá ali Jesus já tá operando Na vida delas Na verdade, né? Nós queremos E aí Elas já têm uma fé Que tá operando em Cristo Né? E elas com aquela Pequena força deles ali Ligam pra gente Mandam uma mensagem Lá no Face, né? É isso mesmo Se comunica aí Com a produção Com a central de semeadores E os pedidos de oração Você tá vendo esse número 2112-6300 Esse pedido de oração Mesmo que você não seja Atendido por alguém Você pode deixar A sua mensagem O seu pedido de oração Gravado Sim, com certeza E não fica só aí também Você pode, pelo nosso Face Deixar lá no Face O seu pedido de oração E nós vamos estar atentos Eu procuro A medida do possível Tá ali respondendo Os comentários Da nossa página No Facebook A página do Espaço Feminino Então, assim Saiba que Não é apenas Pra visibilidade Pra você Estar ali Olhando Não Nós temos O interesse De orar por você Acompanhar você Orar com você E estarmos lado a lado Com você Nessa caminhada É um trabalho Que é muito mais Do que apenas Do contato da mídia Claro E a oportunidade Mas você imagina só A Rosália tá passando Por esse momento Que você falou Muito difícil Muito adverso Então ela vai passar por isso Deus já está operando E vai conduzir toda essa situação Imagina só Quantas vidas vão ser alcançadas Pelo testemunho dela Outras vidas que ela vai passar A fortalecer Então isso aí é pra Essa rede Não tem fim aí Isso E nós costumamos E eu costumo dizer aqui Pros nossos convidados E o tempo todo Que isso aqui É uma igreja Sem parede A gente sabe E tem Ciência De que através Da internet Pelo nosso site www.boasnovas.tv Muitas pessoas assistem A programação da TV Da Boas Novas Todos os programas Muito abençoadores E o Espaço Feminino Também no horário inédito Três e meia Hora de Brasília Ou na reapresentação Às seis da manhã Mas a gente sabe Da Carla Que mora lá nos Estados Unidos Que acompanha Da Maria Que mora lá na Suíça Que assiste pela internet Puxa, muito bom Então assim É uma grande bênção Agora a mensagem também A gente coloca O bloco da mensagem Não é isso, Daniele? Isso, Mar Fica disponível lá Na nossa página No Facebook Espaço Feminino Oficial Fica o bloco do Refletindo Lá Todas as quartas-feiras Assim que acaba o programa A gente já disponibiliza E lembrando que tem a reprise A representação Na quinta Às seis da manhã Pelo site O nosso propósito O único propósito É Ah, eu quero que você ouça Eu quero que você ouça essa palavra E quanto mais visualização Melhor Não é nada disso Não é nada disso Eu coloco para você De todo o meu coração Sinceramente A minha oração E o meu desejo É que se uma pessoa Ouvir essa palavra E essa palavra Que não é minha É a palavra de Deus Ela transforma Liberta Cura Reconcilia Essa é Esse é o nosso propósito Essa é a nossa meta Então Que você ouça a voz do Pai Abra o seu coração Não endureça Ao ouvir a voz de Jesus Você que está fazendo aniversário Hoje está com a gente Abra o seu coração Para ouvir essa palavra Felicidades E para você mulher Nessa semana Em que comemoramos O Dia Internacional da Mulher Felicidades O texto está aí no vídeo Provérbios capítulo 12 Versículo 18 Há palavras que ferem como espada Mas a língua dos sábios Essa língua Ela é usada para ecoar A própria voz do Salvador Na boca do sábio Na boca daquele que é nova criação E por isso Essa cura acontece Felicidades E Deus te abençoe É nesse ritmo Que a gente encerra esse bloco E daqui a pouquinho Depois do intervalo Vamos abrir a palavra Vamos ouvir dessa palavra Vamos ser curados Por essa palavra Alimentados Edificados Agora não pensa assim Que isso aqui A gente só está dando Para você não É pão que alimenta a gente Não é Ronaldo Com certeza Para onde nós iremos Se só ele tem as palavras De vida eterna Eu fico ansioso aqui Por estar junto Deus é bom demais Daqui a pouquinho A gente volta Essa semana Uma semana muito especial No espaço feminino Onde a gente está comemorando O Dia Internacional da Mulher E tem uma palavra Hoje para o nosso coração Ela não é uma palavra Só para você Ela é uma palavra Que ela é também Pão que tem me alimentado E eu quero partir esse pão E com você Estar ouvindo Essa voz de Jesus Que é tudo Ouvir Jesus Minha querida É tudo o que você precisa Qual o seu desejo? Você quer gerar um filho? Você está dizendo assim Eu quero ser mãe Eu quero gerar um filho Eu quero Essa é a minha vez Essa é a minha hora Eu quero viver Essa experiência Então ouça a voz do teu pai E ele vai te conduzir Você quer Nesse momento Está diante de Alguns desafios Está passando por alguma Alguma hora Em que você realmente Tem que subir Outros degraus Você tem que avançar Ouça a voz de Jesus Que ele vai te levar Para avançar De forma sábia Você está passando Por um momento difícil Um momento complicado Ouça a voz de Jesus Que você não vai se confundir Nem vai se perder Ouvir a voz de Jesus É tudo É tudo É tudo E eu quero que você Lembre comigo De uma passagem Em que Pedro, Tiago e João Estavam no monte Com Jesus E Jesus Viveu O sobrenatural de Deus Ali Sendo transfigurado Todos viram a glória De Deus Naquele momento E Deus Fez ecoar a sua voz E deixou muito claro Que Jesus Deveria ser ouvido Em Marcos No capítulo 9 O versículo 7 Você lê comigo Que Deus disse Aos discípulos E essa é a voz Que deve ser ouvida E seguida até hoje Ele disse Este é o meu filho amado Ouçam-no Vocês não tem que ouvir Mais ninguém Mais ninguém Apenas ele Ele é que deve ser ouvido A voz dele é que deve ser acatada A voz de Jesus deve ser acatada Porque é uma voz suficiente Ela é uma voz suficiente Ela é completa Ela não é fragmentada Ela não é em parte Ela não é reticente Ela não deixa margem para dúvida Ela é suficiente E ela é inconfundível Ela não se mistura Com opiniões dos outros Com achismos dos homens Ela não se mistura Com religiosidade Ela não se mistura Com esquemas humanos Ela não se mistura Com achismo Com o que é resultado De pesquisas A voz de Jesus Ela é inconfundível Porque ela é única Ela não traz margem Para dúvida alguma Ela não deixa dúvida alguma É por isso que as palavras Que Jesus nos diz Elas são espírito e vida Isso você lê em João No capítulo 6 Você vê um capítulo grande Um capítulo extenso E nesse capítulo 6 No versículo 63 Jesus disse O espírito é o que vivifica a carne Nada aproveita As palavras que eu tenho dito a vocês Elas são espírito e vida Ela realmente Ela é uma palavra certa Ela é uma palavra firme E essa palavra firme e certa Ela deve ser ouvida por nós Porque você sabe Que ali em Romanos No capítulo 10 Versículo 17 Paulo nos diz que a fé Ela vem pelo ouvir E o ouvir o que? Qualquer voz Qualquer palavra Qualquer um que chega E inventa uma coisa E acha que descobriu a roda Vem de ouvir A palavra Que é a voz de Jesus Aí Essa fé Essa fé nele Colocada nele Ela firma o teu coração Ela te traz uma coisa Chamada convicção Que te traz permanência Que te traz certeza Muitas vezes nós estamos Embaraçados Confundidos Nós estamos Desanimados Estamos querendo Abrir mão de coisas Que não deveríamos abrir Por quê? Será que Estamos ouvindo Bobagens? Será que estamos Nos perdendo E nos desgastando Ouvindo O que não é Importante? Ouça a voz de Jesus Porque ela é tudo Agora eu tenho aqui Alguns textos Para a gente meditar Nessa voz de Jesus Que é suficiente É suficiente É completa Ela realmente Satisfaz Por isso que Jesus Disse que Eu sou o pão Da vida Porque é A palavra dele É pão Que traz uma Nutrição completa Sabe quando você come Uma coisa E você fica Com aquela 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 coisa Poxa não estou Não estou satisfeita Estou querendo Alguma coisa Mais O alimento Que vem Da boca de Deus Da voz de Jesus Te traz uma Satisfação Tão completa Que você não fica De galho em galho De igreja em igreja Atrás de um Atrás de outro Atrás de outro Atrás de outro Perdido Embaraçado Porque essa é uma voz Que traz suficiência Para você E você não precisa Ficar Com aquela Insaciedade Porque o pão Que é Que vem da boca do pai Ele te sacia Olha o texto De João Capítulo 5 Primeiro texto Que nós vamos Refletir sobre Essa voz De Jesus Ser tudo Sendo uma voz Suficiente E uma voz Inconfundível Jesus dizendo Eu asseguro Olha só Que coisa linda Eu asseguro Eu sustento Eu te dou Certeza De quem ouve A minha palavra E crê Naquele que me enviou Tem a vida eterna Por que? Por que essa vida? Porque a palavra dele Traz o completo E o completo É a vida eterna Não será condenado Mas já passou De um estado De escuridão De morte De dor Para um estado De vida Porque a voz De Jesus Ela é assim Ela é uma voz Que muda A nossa condição Ela é tão segura Ela é tão suficiente Ela não se confunde Que ela nos transporta De escuridão De treva De confusão Para uma nitidez Clareza Para equilíbrio Serenidade Descanso É a voz Suficiente De Jesus É a voz Inconfundível De Jesus Que muda O nosso estado Quando você ouve A voz de Jesus Você não fica Intranquilo Quando é a voz De Jesus Você não fica Com medo Uma vez Quando eu era pequena Uma pessoa Dizendo que Estava sendo Usada Por Deus E se dizendo Porta-voz De Deus Começou a falar Lá o que Deus Estava dizendo E tudo o que Deus Diz Por intermédio Do homem Tem que estar aqui Nessa palavra Porque a palavra Ela é para Confortar Consolar Exortar E edificar São as três O triato Assim Que tem que estar Sustentado O tripé Que tem que estar Sustentado Essa palavra Que só essa palavra De Deus Dá para você Então se está Confortando É a palavra de Deus Se está Exortando Mas exortando Não no sentido De te quebrar Não no sentido De te destruir Mas no sentido De te esclarecer De te levantar Para uma nova mentalidade Para mudança Para transformação Essa exortação Ela é da palavra E se vem Para trazer Para você Edificação Essa é a voz De Deus E nessa época Que eu era criança Eu ouvia aquelas pessoas Se intitulando Vozes de Deus E dizendo um monte Que assustavam Devassavam famílias Provocavam medo E a pessoa ainda faz Aquele efeito especial Ou defeito especial Digo assim Que põe uma boca Uma voz assim Parece que está Com um ovo na boca Eis que te digo Aí a pessoa fica Encolhida com medo E agora vai me trucidar Não A voz de Jesus Quando vem Me exortar E exortar Tem relação com Mostrar o caminho certo Toda vez que ele fala E fala muitas vezes Não é o que eu quero ouvir Mas é o que eu preciso Aquilo me levanta Aquilo me quebranta No sentido de Me tornar maleável Para dizer assim Certo Jesus Eu estou errada E tu está certo A voz de Jesus É aquela voz Que vem para me edificar A voz de Jesus Vem para construir A voz de Jesus Vem para acolher Colocar a gente no braço Essa é a voz Ela não vem para Consentir com o teu erro Ela vem para Em amor Te livrar do teu erro É linda essa voz E aí Como essa voz É suficiente Inconfundível Que nos faz sair De trevas para luz De morte para vida De engano para clareza Jesus diz aí Em João No capítulo 12 Versículos 46 A 47 Dizendo Por que que a voz dele veio? Veio como luz Para que todo aquele Que crê nele Que acredita nele Não permaneça no engano Nas trevas Na morte Na escuridão Se alguém ouve as minhas palavras E não lhes obedece Eu não julgo Você está ouvindo Não quer fazer Ué Ele não vem para julgar Ele veio para salvar você Tirar você do engano Porque é uma voz suficiente É uma voz inconfundível Outro texto Para a gente meditar Essa voz Que não tem confusão nela E é uma voz completa Que diz tudo Vem para edificar Vem para consertar Discernir o caminho Vem para edificar Consolar o teu coração João capítulo 10 Versículos de 4 a 6 Depois de conduzir para fora Todas as suas ovelhas Jesus falando O pastor Ele vai adiante delas E para fora aí Está dizendo Que Jesus Naquele momento Em que estava Aqui na terra Ele veio para levar As ovelhas Para fora da religiosidade Para fora Daquilo que era Religioso Que prendia as ovelhas Então Ele não deixa Essas ovelhas Sozinha Nessa caminhada Ele vai adiante delas E estas ovelhas Seguem Porque conhecem A voz Desse pastor Ela é inconfundível Ele vai dirigindo Ele vai dizendo Ele vai apontando O caminho Pela suficiência E por ser Uma voz clara Mas nunca mais Seguirão ao estranho O estranho Não deve ser ouvido Na verdade Fugirão Porque não Reconhecem A voz De estranhos Voz que quer Colocar você Em ruína Em confusão Em trevas Jesus usou Essa comparação Para que eles Pudessem compreender O que Jesus Estava falando Essa voz Inconfundível De Jesus Não é uma voz Estranha Da religiosidade Não é uma voz Estranha Da ausência Da graça Dele Do favor Que nós não merecemos Dele É uma voz Que aponta Para a clareza Agora Eu Queria que você Visse um vídeo Agora Eu sei que é diferente Esse refletismo Nesse sentido Porque eu nunca coloquei Um vídeo No refletismo Mas eu queria Que você visse Esse vídeo Presta bastante Atenção Nesse vídeo Porque esse vídeo É um exemplo De como A ovelha Sabe Porque sabe Quem é O seu pastor Olha o vídeo Oneこれ One more time Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Essa voz no teu coração, se aproximando dessa palavra que é a palavra dele para você hoje, hoje, agora, nesse momento, esses textos que estão aí, leia esses textos de novo, passe um tempo ali em João 10, João 5, lendo e degustando desse pão, dessa delícia de ouvir essa voz de cuidado, de proteção, que é a voz de Deus para você. Você pertence a Deus, seus ouvidos pertencem a ele, são ouvidos que pertencem ao entendimento, que pertencem à clareza, que pertencem à verdade, que estão na voz do teu pastor. É por isso que em Ezequiel, no capítulo 34, a gente lê esse texto agora, e eu quero que você leia esse texto com os olhos da nova aliança. Palavras do soberano Senhor, o teu pastor, ele diz, eu procurarei as perdidas, porque elas pertencem, você que está perdido, você pertence ao teu pastor. Ele vai te trazer para ele, ele vai enfaixar, enfaixar aqui é trazer o cuidado necessário para as feridas, o fortalecimento para a fraca, para a ovelha que está debilitada. Essa rebelde, essa forte aí, é a forte no seu próprio eu, essa, ela mesma se autodestruirá, apacentarei o rebanho com justiça. E aí, o Senhor continua a falando que vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, vocês pertencem a mim, vocês são povo meu, eu sou o seu Deus, palavra do soberano Senhor. Você pertence a um pai, a um pastor, e o nome dele é Jesus. E através da voz que nós, hoje, estamos falando aos outros, através dessa voz que você tem, que eu tenho, da nossa voz, deve ecoar essa voz do pastor das nossas vidas. A sua voz, a sua voz, deve ser ouvida como a voz de Jesus. É, a minha voz, a sua voz, através da nossa voz, deve ecoar aos ouvidos de todos, a voz de Jesus. Porque nós conhecemos a voz dele, nós pertencemos a ele, essa voz dele é suficiente, ela é, ela é completa, ela é inconfundível. Então, é uma voz que edifica, que exorta no sentido de ensinar, transformar, mudar o que é errado para o certo, o que é treva para a luz. É uma voz que consola, é uma voz que levanta, ergue, e é exatamente essa voz que deve ecoar da sua boca, da minha boca. Quando você se aproximar de alguém, perceba que voz você está levando. Através das suas palavras, para quem está ouvindo. É consolo, é edificação, é esclarecimento, ou é dureza, peso, revolta, mágoa, amargura. Olha o que está no texto de Lucas 10, Jesus dizendo a todos nós, aquele que dá ouvidos a vocês, está me dando ouvidos. Olha só, como se o filho estiver te dando ouvidos, ele está dando ouvidos a Jesus. Então, o que é que teu filho está ouvindo? Quando você está falando para as pessoas, as pessoas estão te dando ouvidos, porque estão querendo dar ouvidos a Jesus. Então, ecoe a voz dele. Aquele que os rejeita, rejeita aquilo que vocês estão dizendo da minha parte, e não do que você está falando, mas o que é meu, e que está ecoando na tua voz, esses estão rejeitando ao próprio Jesus. Você percebe essa palavra? Você está entendendo? Quando você fala a sua própria voz, as pessoas podem te rejeitar. Mas quando você coloca a voz do Salvador, se elas rejeitarem, elas não estão rejeitando a sua voz, elas estão rejeitando a voz de Jesus. Se elas disserem, não, não quero consolo nenhum, não quero, não quero mudança alguma, não quero transformação, não quero reconciliação, não quero perdão, não quero amor, então elas não estão rejeitando você. Elas estão rejeitando a voz que é a voz de Jesus. Agora, quando você quer falar por você mesma, com certeza nós vamos sofrer rejeições, porque será a nossa voz, é a nossa opinião, é o nosso achismo, é o que nós achamos, é o que nós pensamos, mas quando é a voz de Jesus, essa voz deve ser acatada. Uma certa vez eu estava assistindo uma palestra e o palestrante começava a falar sobre Deus, que Deus era uma bobagem, que Deus não existia, que aquilo era papo de gente fraca, e começou a falar, a falar, a falar, e uma pessoa olhou para mim com os olhos arregalados e disse, oh, que coisa horrível que ele está falando, você não se impacta com isso? Eu disse, eu não. Não mesmo. Porque o que ele está falando é dele próprio, está rejeitado. O que ele está dizendo é só a respeito de uma teoria que para mim eu invalido, porque a voz que eu acredito, que eu recebo, é a voz de Deus e ponto final. Agora, essa nossa boca deve ecoar a voz de Jesus. Por isso que em Provérbios no capítulo 12, que foi inclusive o nosso Felicidades, versículo 18, diz que há palavras que elas ferem, ferem como espada. Essas palavras são as nossas palavras. E aí, olha, estão sujeitas à rejeição mesmo. Mas a língua dos sábios, daquele que é nascido de Deus, daquele que ecoa a voz de Jesus, essa língua, ela traz cura. Essa palavra traz cura. E se alguém rejeitar a cura, você não pode fazer nada. Jesus não pode fazer nada, mas a palavra de cura foi lançada. Foi por isso que lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 8, o centurião, quando estava indo com Jesus para que Jesus pudesse curar o rapaz que ele queria que Jesus curasse, que estava na casa dele, e no caminho ele disse, Jesus, peraí, 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 peraí. Não precisa ir lá em casa, não. Diz apenas uma palavra. Porque a tua palavra, ela é suficiente para curar. E a tua palavra? E a minha palavra? É uma palavra suficiente para curar? O que estamos dizendo? O que a nossa voz está ecoando para dentro da nossa casa, para as pessoas que estão perto da gente? Cura, que hoje nós possamos ouvir e entender que através da nossa voz, deve ecoar a voz de Jesus, que é a voz que traz cura. Porque a confusão, muitas vezes, de ouvir muitas vozes, ela acontece quando Jesus não é a prioridade. Uma voz que não traz cura, é uma voz que traz confusão, que traz os malefícios da confusão, a doença da confusão. E ouvir muitas vozes, muitas pessoas, sabe, deixa você embaraçada, confusa. Por quê? Porque um grupo diz isso, outro grupo diz aquilo. Ah, igreja X faz assim, igreja Y faz daquele jeito. Ah, o fulano que está dizendo, falou isso, mas o Beltrano está falando aquilo. Aí você fica, espera aí, está todo mundo dizendo tanta coisa que eu não estou conseguindo mais entender nada, está muito confuso. Cale todas essas vozes. Comece a silenciar todas essas vozes na autoridade que você tem de Jesus. Diga, calem-se todas essas vozes, essas vozes confusas, que me apertam, que me pressionam, que estrangulam a minha vida. Calem-se todas essas vozes. Agora eu quero ouvir a voz de Jesus. Uma voz que traz clareza. E se essa voz de Jesus for a sua prioridade hoje, vai trazer bênção para você. Olha, uma vez, lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, a gente leu uma história em que Saúl, rei de Israel, ouvindo muitas vozes, fez o que não era para ter feito. Ele ficou confuso e agiu inadequadamente. Aí o sacerdote Samuel respondeu para ele, acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua voz, a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Nesse texto, você vê uma pessoa completamente confusa por tantas vozes e desobedecendo a única voz que ele deveria obedecer. Se Deus está dizendo para você, acalme o teu coração, para, não faz nada, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Se Deus está dizendo, espere, espera, olha que ele sabe, ouça. E por isso que ele diz, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração, querendo se precipitar, querendo botar o, como diz o ditado popular, os carros na frente dos bois. Não, muita calma, nessa hora eu preciso ouvir o que a voz de Jesus está querendo me dizer. Ela é a minha prioridade. A única voz que não nos confunde e traz direção é a de Jesus. Só ela. É a única voz que você deve ouvir. E se alguém está falando com você e essa pessoa está ecoando a voz de Jesus, então ela vai ser recebida. Agora, se essa pessoa que você ouve está dizendo o que ela acha, o que ela pensa, e está longe, muito longe dessa palavra aqui, então essa voz não deve ser ouvida porque essa voz não vai trazer a direção que você precisa. Porque a voz de Jesus é a única, é a absoluta voz que traz direção. Quer ver o texto? O texto é de João, o capítulo 10, se eu fosse você, eu investia nesse capítulo 10. Os versículos 5, 11 e 14. Jesus dizendo que nunca mais seguiríamos um estranho. Nunca mais você seguirá um estranho. A ovelha nunca mais vai seguir um estranho. Por quê? Porque não é a voz que traz direção, é uma voz que traz confusão. A voz do estranho é a voz da religiosidade, a voz das práticas religiosas, a voz da mentira, a voz da dúvida, a voz que põe em jogo a salvação, que põe em dúvida a salvação, que põe em dúvida o perdão, que põe em dúvida o amor de Deus. Essa voz não deve ser ouvida. E nunca mais seguirão essa voz desse estranho, fugirão dele porque não reconhecem a sua voz. Agora, eu sou o bom pastor, porque dei a minha vida por vocês. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. A única voz que deve ser ouvida, a dele. Olha o texto de Isaías 30. É a única. Não existe outra voz. Quer você se volte para a direita, quer se volte para a esquerda, só tem uma voz que você deve seguir, que vai te trazer a direção, dizendo esse é o caminho, porque vai trazer convicção ao teu coração. Passos firmes para você. Siga-o. Em Provérbios, no capítulo 8, tem uma palavra que diz sobre essa voz única, que não confunde e traz direção. E o autor do livro de Provérbios, ele nos diz, prefiram a minha instrução. Ou seja, o próprio Deus dizendo, é uma instrução que deve ser preferida a qualquer coisa, a qualquer vantagem dessa terra, a prata, o conhecimento, ao ouro puro. Pois a sabedoria que a minha voz traz é mais preciosa do que rubis, do que alguns aplausos dessa terra, alguns méritos dessa terra. Nada do que vocês possam desejar, compara-se a ela. A única voz, a voz de Jesus. E eu quero orar com você, para que essa voz que traz cura, seja ouvida e seja ecoada. Ora comigo. Pai, nós te agradecemos. Porque nós sabemos que existem palavras que ferem, e essa palavra, essas palavras que ecoam e ferem, elas não são as suas palavras. Nós já conhecemos a sua voz e sabemos que a sua palavra, Pai, é palavra que cura. E ela, na nossa boca, nos nossos lábios, ela deve ser colocada para ser ecoada, Jesus. queremos ouvir a única voz, que é tudo para a gente, que é a Tua. Abre o nosso entendimento, abre os ouvidos, que hoje haja disposição no nosso coração, para acatar a Tua voz, e para que a Tua voz fique tão internalizada, que seja também ecoada através dos nossos lábios, para trazer a cura necessária, tanto para a gente, quanto para quem ouve. Te agradecemos, Jesus, porque isso é possível, porque cremos em Ti. Amém. Voltando nesse especial de quarta-feira, com reapresentação na quinta pela manhã, você pode assistir pelo nosso site, www.boasnovas.tv, pelo YouTube, na página do Espaço Feminino, Benção, Pastor Ronaldo, ouvir a voz do Pai. É uma opção, né? Verdade. E que bom saber, né, que nós temos um pastor, que não está com uma vara dando na gente, não. Você viu ele chamando, o pastor chamando a ovelha? Pois é, olha só, nem precisou bater nas ovelhas, né? Não bate, não. As ovelhas vão seguindo, seguindo aí, né? Nós conhecemos a voz do nosso pastor. Ele até tem a vara e o cajado, mas é para dar nos bichos estranhos. Mas é instrumento de direção, e instrumento de proteção. Isso. A vara e o cajado, são dois instrumentos. Não para bater na ovelha. É, a vara e o cajado, são instrumentos de proteção, e instrumentos de direção. Agora, pastor, vamos orar por esses pedidos? Sim, mas... Que essas vidas estejam agora, ouvindo a voz do seu Salvador. Que há, sim, a cura, a libertação, a transformação. Essa é a voz do pastor, porque a voz do mundo diz assim, já era. É. Acabou. Não tem mais jeito para você. Pois é. É mentirosa essa voz. Com certeza. E ela precisa estar calada, silenciada. Com certeza. Nossa, Deus do impossível, né? Ele é. Vamos orar? Vamos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Pai querido, nosso pastor amado, Senhor, como é maravilhosa, Pai, ouvir a tua voz, mais uma vez nesse dia, Pai, mais uma vez nesse momento, viva, agora, Senhor. Não é uma voz do passado, não é uma voz do além, uma voz mística, não, Senhor, real, presente, verdadeira, que hoje está aqui conosco, que está aqui através da Boas Novas, que está em cada lá, em cada vida agora, Senhor, que está nos assistindo, ou até mesmo, Pai querido, daqueles que não foram alcançados agora, tu podes ir, Pai, porque tua voz não está limitada, as paredes ao nosso tempo, Senhor, as nossas limitações traz grande, para ir na vida da Rosália, para ir na vida da Enertina, Pai, para ir na vida da Carmen, do Alessandro, Senhor, da Ana Paula, para ir, Pai querido, em cada hospital, em cada casa, em cada coração, Senhor, em cada lar, meu Deus querido, em cada situação, Senhor, onde essas pessoas, muitas vezes, estão confusas, muitas vozes, muitas sugestões, Pai querido, muita gente que até, se dizendo no teu nome, Pai, mas que são mercenários, são lobos, Senhor, repreende, Pai, todo esse mal, Senhor, e Pai querido, inunda, essas casas, essas vidas, com a tua paz, com a tua esperança, em nome de Jesus, e te agradecemos, Senhor, amém, amém, Senhor, a voz do inferno diz, esse vício, não tem mais jeito, é mentira, a voz do inferno diz, essa enfermidade, é para a morte, é mentira, é para a glória, do Senhor Jesus, ouça a voz de Jesus, qual é a voz, que você vai acatar, e qual é a voz, que você vai silenciar, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta, finalizando o último bloco, desse programa, que é o programa, crescendo em fé, do espaço feminino, a ideia é que você, ouça a voz do teu Salvador, porque ela é voz de cura, de libertação, de ânimo, de reconciliação, e ela deve ser ouvida, né, Pastor Arnaldo? Com certeza, essa voz, traz providência, segurança, direção, honra, bênção, com certeza, não falha, não falha, é fiel o nosso pastor, e ele é sempre aquele, que nos guia, em águas tranquilas, que essa semana, você esteja dando prioridade, a essa voz, aproximando-se da palavra, guardando essa palavra, no coração, e fazendo dela, aquela voz, que te sustenta, e te ajuda, Pastor Arnaldo, obrigado por estar com a gente, nesse especial, do Dia Internacional da Mulher, privilégio mesmo, todo meu, beijo para a Jeane, para a esposa, está bom, para a Norma, para a sua mãe, para a Roberta, a todas as queridas, beijo, obrigado pela companhia, abraço a todas, e para a esposa, 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 Tchau, tchau.